Assim como muita gente, eu imagino que você não gosta muito das baratas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Esse é o canal Curiosidades Biológicas. Eu sou o Renato Barbosa. Esse é o tema de hoje. Solta a vinheta aí, Jerusa, pra gente! Ah, pessoal, vamos combinar que as baratas são animais fantásticos, né? Biologicamente falando. São mais de 5 mil espécies e apenas 1% nos causa problema mesmo. Ou seja, apenas 1% são sinantrópicos. Você não sabe o que são sinantrópicos? Bom, sinantrópico, a Jerusa, por exemplo, é um animal sinantrópico. Ah, eu não falei pra vocês da Jerusa, né? A Jerusa é a minha editora. É uma lagartixa que apareceu na minha casa. Tava sem ter o que fazer, não tinha muito bicho pra ela comer. Eu acabei colocando ela pra filmar e pra editar meus vídeos. Jerusa, dá uma palavrinha aí pros nossos telespectadores. Eu não quero gravar nada pra ninguém... Ah, então é assim que você trata o pessoal, Jerusa? Mas bom, os animais sinantrópicos, pessoal, são os animais que gostam de estar perto do convívio com o ser humano, tá? Eles são diferentes dos animais domésticos, porque os animais domésticos passaram por um processo de domesticação muito complexa durante vários anos e se aproximaram do homem muito pelo desejo dele. Os animais sinantrópicos, não. Eles estão ali querendo o homem ou não. Eles vão estar lá porque eles se aproveitam dos resíduos, da estrutura que o homem produz e que o homem constrói. E foi assim que a Jerusa chegou na minha casa. Tinha comida na parede, tinha esse conforto. Aqui é um lugar muito confortável e ela adorou. Né, Jerusa? Eu tô é doida pra ir embora dessa casa, viu? Tô sendo explorada aqui. Bem, espero que ela tenha gostado. E assim como a Jerusa, pessoal, essa barata aqui, você conhece ela? Ela também é um animal sinantrópico. A periplaneta americana, a gente já conhece, você com certeza conhece, com certeza já viu alguma em sua casa e é por isso que esse vídeo vai tratar especificamente sobre ela, tá? Você conhece um pouco sobre a biologia dessa barata? Eu vou falar um pouco pra ela. Eu vou falar um pouco dela aqui pra vocês. Pessoal, o que é que faz uma barata estar na sua casa, já que ela não é muito bem-vinda? É porque, mesmo sem querer, você tá fornecendo pra ela comida, tá fornecendo pra ela abrigo da forma mais confortável que ela poderia ter. Exatamente. Então, uma barata como essa, ela tá buscando tudo isso na sua casa e é por isso que você encontra ela, geralmente, à noite, porque ele é um indivíduo noturno. De dia, ele fica no nosso esgoto, geralmente, porque ele gosta de lugares escuros e úmidos. Então, imagina, ele vai pro esgoto de dia e à noite tá andando em cima das suas coisas e, possivelmente, pode ser que em cima da sua comida. Eu até gosto das baratas, mas elas ficam disputando comida comigo aí sempre da treta. Sempre da treta. Mas, sim, precisamos ter cuidado com a barata, mas precisamos também entender como que é a biologia dessa barata, certo? Uma barata como essa precisa encontrar um senhor barato. É, vai ser um barato eles juntos. E aí eles vão copular e vão gerar ovos. Esses ovos, pessoal, não são depositados por essa espécie, tá? Não todas as baratas. Esses ovos não são depositados diretamente no ambiente. Eles são colocados dentro de uma cápsula protetora que a gente chama de ooteca. Essa ooteca vai proteger esses ovos e vai fazer com que eles tenham um desenvolvimento melhor do que se eles fossem jogados soltos no ambiente, tá? Essas ovotecas vão fazer nascer várias novas baratinhas. Olha só esse vídeo. Esse nascimento eu acho fantástico. Olha só que bonito. Eu vou até parar pra apreciar um pouco. Não é bonito, Jerusa? O que você acha? Eu tenho a noite dessas clarinhas. Não acha, não? Ah, eu acho bonitinho. Vai, vamos combinar que é um pouco bonitinho. Mas aí, essas baratinhas bonitinhas, novinhas, elas vão começar a crescer. E durante esse processo de crescimento, ela vai passar por várias mudas. O que é que é isso? Muda é quando uma barata troca a pele dela, mas que na verdade é o exoesqueleto. Esse exoesqueleto é uma estrutura que protege externamente a barata e é o que faz o crack quando a gente pisa em cima de uma barata, certo? Por ser muito rígido, esse exoesqueleto impede a barata de crescer, essas baratas pequenininhas. Então, ela cresce até um certo ponto e aí precisa trocar esse exoesqueleto pra poder continuar crescendo. E aí, ela vai realizando esse processo de muda. Quando ela realiza esse processo de muda, ela fica por um tempo mais esbranquiçada. Olha só essa barata aqui branca. Você já viu uma barata branca alguma vez? Essas baratas brancas, elas não são muito comuns. Mas se você encontrar algum dia, você vai ver que ela é um pouco mole e se você pisar, ela não vai fazer o crack porque ela tá sem esse exoesqueleto ainda completamente desenvolvido. Mas vamos lá, pessoal. Uma barata dessa produz uma ooteca que pode gerar até 15 novos filhotinhos, certo? Em média, esse trabalho aqui tá dizendo. E que pode ser produzida a cada 4 ou 5 dias. Então, são várias baratinhas o tempo todo que podem ser produzidas e por isso a gente encontra barata tão facilmente, tá? E aí, elas nascem e começam a procurar comida e se alimentar e vão crescendo e vão se tornando uma barata linda e bonita como essa. Certo? Essa é a barata desenvolvida. Essa é a barata que causa temor em todo mundo, né? Causa pânico em algumas pessoas. Mas, na verdade, é um animal que quando nos encontra, geralmente ele corre e às vezes não. Então, cuidado. Pessoal, essas baratas, elas não são tão fofas assim, tá? Eu fico brincando que elas são fofinhas, mas cuidado porque cada baratinha ou cada baratona, dependendo do estágio que ela tá, pode pôr taína no esgoto, se proteger. Ela pode voltar com muitos patógenos. Elas podem voltar com bactérias e outros organismos que podem causar doenças. Então, cuidado, não manipula, não pega a barata com a mão, tá? Eu, particularmente, acho a história de vida e a história de desenvolvimento dos organismos muito bonitas, inclusive da barata. Eu acho muito legal, por isso que eu tô trazendo pra vocês. E eu queria que vocês dessem mais valor pra barata. Mas eu sei, Jerusa, por que as pessoas não dão valor pra barata. Porque tem esse nome, né? Se elas fossem caras, né? Talvez. Se tiver outra piada sem graça dessa, eu paro de editar o vídeo. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Quem foi meu aluno sabe que as piadas sem graça são a marca registrada. Pessoal, mas esse canal vai sempre responder uma pergunta que todo mundo me faz. Renato, pra que serve uma barata? Pode ser com barata. Às vezes essa pergunta é feita com outros organismos. Pra que serve o mosquito da dengue? Pra que serve... E a gente vai responder, todo vídeo que tiver nesse canal, a gente vai responder. Pra que serve uma barata? Pessoal, imagina que a barata come restos de alimento, certo? Não só isso. Barata come pedaço de plástico. Barata come restos humanos. Infinidade de coisa que barata come. Elas são onívoras. Ou seja, ela não tem frescura por nada. O que aparecer, ela tá comendo. Inclusive, reza a lenda que ela pode até tentar comer você vivo. É, exatamente. Uma barata pode tentar pegar partezinhas da sua pele e te morder. Não sei se alguém aí já foi mordido por uma barata. Eu nunca fui, ainda bem. Mas se você tiver em casa uma infestação muito grande de barata, elas podem tentar comer, inclusive, pedaços da sua pele. Podem tentar pegar restos de alimento que você deixou na sua boca, porque não escovou o dente antes de dormir. E ir lá tentar comer e você acordar com aquela barata na sua boca. Já pensou? Mas sim, pessoal. As baratas, elas têm uma importância. Todo esse material orgânico que elas consomem, tudo isso que elas comem, acaba por evitar que outra pessoa tenha que fazer um serviço. A gente chama sempre isso de serviço ambiental. É tudo que um animal ou um ser vivo acaba fazendo como serviço para os seres humanos. Imagina que se as baratas não comem e não digerem aquele alimento, aquilo ia ficar estocado e teria que outro animal comer. E imagina a quantidade de barata que existe no mundo. Barata vai ser muito diverso. Só que nesse meu prédio deve ter um monte de barata, porque sempre tem. E elas estão comendo coisas. Coisas que se elas não comessem iriam se acumular no esgoto, iriam entupir o meu esgoto e eu teria muito mais trabalho caso eu não tivesse barata. Então as baratas fazem sim um papel importante, mas é um papel que eu prefiro que elas façam longe de mim. Você gosta da barata? Você gosta de barata? Quem é que gosta de barata? Comenta aí. Tem alguém aqui que gosta de barata? E pessoal, se você ficou até agora nesse vídeo, você é uma cobaia. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu estou fazendo tudo sozinho e com a Jerusa. Não é, Jerusa? Tu vai deixar eu falar o que eu estou fazendo sozinho? Tu é muito mal agradecido. Eu que estou fazendo tudo aqui, rapaz. Tá vendo? É porque ela é mal educada, por isso que eu não dou muita voz para ela. Mas eu vou botar uma fita isolante na boca dessa lagartixa. Ela vai ver. Então pessoal, eu estou fazendo tudo sozinho. Eu queria que vocês falassem para mim o que é que vocês acharam legal. E eu queria que vocês dessem temas de outros vídeos. Esse primeiro foi sobre barata, porque é um tema que é muito curioso. Mas esse canal tem o objetivo de falar sobre vários outros temas. Por favor, fale aqui nos comentários quais outros temas vocês querem saber, outros animais, vegetais, seres vivos no geral, coisas que estão no guarda-chuva da biologia, ou seja, praticamente tudo. O que vocês quiserem saber, eu falo aqui, tá? Eu faço uma pesquisa e falo para vocês. Beleza? Então, se você gostou, por favor, manda para alguém conhecido seu para a gente poder fortalecer o nosso canal. Tá bom? Eu agradeço demais por você ter ficado até aqui. Um grande abraço. E até mais!